Para todos os cruzeirenses, especificamente para os cruzeirenses que defenderam dirigentes ruins, nocivos ao clube e atacavam jornalistas, vocês merecem mais um ano na Série B, caro, os cruzeirenses que atacavam jornalistas, que faziam hashtag, né? Que ficavam ali, confabulando, contra quem apenas fazia o seu trabalho. Merecem mais um aninho na Série B, quem sabe um quarto ano na Série B, né? E todo torcedor que haja assim merece se ferrar, porque o torcedor hoje tem acesso a informação, tem acesso aos balanços, tem acesso a análises, tem acesso a informações confiáveis sobre os seus clubes. E embarca nessa onda quem quer, quem quer se enganar. Então, se o cara pelo menos na época ficou neutro, coitado, cruzeirenses, eu lamento por ele. Aquele que não concordava com o seu dirigente, lamento mais ainda, que tem cruzeirenses que na época não engolia essa. Comemorava o título, claro, você é apaixonado pelo clube, o clube ganha a Copa do Brasil, ganha o brasileiro, você faz o quê? Você vai chorar? Não, você vai comemorar, normal. Mas o cara com o pé atrás, pô, esse negócio não vai acabar bem, o que é que está acontecendo? Agora, houve uma camada da torcida, não foi pequena, que atacava jornalista, que fazia hashtagzinha, né? Que pedia a cabeça de jornalista, mandando o e-mail até para o exterior. Por quê? Porque o jornalista fazia só o seu trabalho. Então, esses têm mais é que se ferrar mesmo, sofrendo na terceira divisão, na segunda divisão, na terceira, onde for. Porque são pessoas covardes, covardes, e que merecem passar pelo que estão passando. ficar ali quietinho agora. Esses são os amagurados, e eu dou risada deles, porque eu fui alvo desse tipo de perseguição. Então, agora eu dou risada de todo cruzeirense covarde que lá atrás perseguiu a mim, a Gabriela Moreira, a Rodrigo Capello e outros, que só fizeram trabalho, especialmente eles dois, quando fizeram aquelas denúncias todas. Foram perseguidos. Teve até faixa contra o Capello lá, em Belo Horizonte, xingando o rapaz. Por quê? Porque fez o trabalho dele? Essas histórias de, ah, o torcedor pode tudo, o torcedor não, o torcedor é um cidadão. É que nessa história de quando o cara briga, tem briga de torcida, não são torcedores, são vândalos, são torcedores. Podem ser vândalos, pode ser o que for, mas são torcedores, são o quê? O cara está lá por quê? Também são torcedores. Também são torcedores. O torcedor também pode... O torcedor não é um ser acima do bem e do mal. O torcedor é um ser humano, com qualidades, com defeitos, entendeu? Com virtudes, com defeitos. Pode ser um cara do bem, pode ser um mau caráter, pode ser tudo. Fora bolas. Então, o torcedor é sempre um ser superior, acima de qualquer coisa. Não, ele tem que respeitar também. Sabe o que parece, às vezes, com o torcedor? É que nem ciclista aqui em São Paulo. No Brasil, né? O ciclista em São Paulo, eu acho ótimo que se ande de bicicleta, sou a favor das ciclovias, acho uma sacanagem quando ficaram contra aqui em São Paulo as ciclovias quando foram construídas, ainda na época do Haddad. Mas aqui você vê o seguinte, o ciclista aqui em São Paulo não respeita o sinal, né? Sinal fechado, ele quer passar. É a mesma coisa, só tem direito. O torcedor só tem... Não, o torcedor também deve ter seus deveres. Entre eles, respeitar as pessoas. E quem não respeita, quem age dessa maneira, quando sofre com o seu clube depois de ter sido avisado, está pagando a conta pela própria inconsequência e pela covardia. Porque alguns atos foram até covardes. Desses caras, especificamente desses, atenção cruzerenses, especificamente desses, eu dou risada. Merece mais um aninho na segunda divisão. Faz bem ficar um pouquinho por lá. Sofreu um pouquinho. Aliás, parabéns ao Remo pela vitória de ontem. Clube do Remo, belíssimo. Uau.